A Minha Nome A Minha Nome E Nenha Mantenha em visão Vim para contar Vos quer que de nós tem valor A Minha Nome E Nenha Mantenha em visão Vim para contar Vos quer que de nós tem valor Se a dona vai lá Cagarão descantar Amigora que canapera Se a dona vai lá Cagarão descantar Amigora que canapera Amigora que canapera Amigora que canapera Se a dona vai lá Se a dona vai lá A Minha Nome A Minha Nome Se a dona vai lá Cinca vai a gumbi, cana valla mais Cinca na nega, isso é só a gumbi Cinca vai a gumbi, cana valla mais A mim não vai, não é que eu sou a gumbi Cinca vai a gumbi, cana valla mais Cinca na nega, não é que eu sou a gumbi Gumbi, cumpa já, não, desde o tempo de novo, não, 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 não vai, gumbi Gumbel estilo, gumbel ritmo, gumbel festa, gumbel amor Gumbel, 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 não avalte a gumbel Gumbel, não é bem-tirei Gumbel, está no alma Gumbel, ginevisão E aí, é, amigora que canapera E aí, é, amigora que canapera Sin cabalha gumbel, canabaya mais A mina vai e me se sopum bem Sin cabalha gumbel, canabaya mais Sin cabalha nega, me se sopum bem Sem que vai algum bem, cana vaiar mais, a mim na vaiar, nem quiso cumprir Sem que vai algum bem, cana vaiar mais, cana negar, nem quiso cumprir Sem que vai algum bem, cana vaiar mais, cana negar, nem quiso cumprir